Oi pessoal, vamos tomar café, gente, olha só esse pão caseiro que eu preparei, acabei de preparar, tá quentinho, saiu do forno Olha, eu fiz dois, e esse aqui fez outro que não tá na forma ainda Olha só, vocês gostam de pão caseiro, esse aqui é aquele de liquidificador, gente Olha o outro aqui, ó, esse aqui é o outro que não tá quentinho, ainda não desenformei, não Mas eu vou comer esse aqui agora com vocês, um pedaço, ó, vou mostrar aqui pra vocês Um pedacinho dele, tá como ele fica fofinho, gente Olha só, fofinho, desmanchando, maravilhoso Vamos tomar um café Tazinho Que delícia Vocês gostam, gente, de pão caseiro Dificilmente quem não gosta, né A manteiguinha aqui, ó Ó Que delícia Muito bom Maravilhoso Gente, ficou muito bom Esse pão Fofinho Fofinho, desmanchando Muito bom Delícia Olha Que lindo Que massa linda, maravilhosa Vocês estão servidos? Estão servidos A manteiguinha, olha Eita Bom demais Pão grandão, olha Gente É um vídeo super rapidinho Só tomando aqui café com vocês Com esse pão que eu acabei de preparar Quis mostrar pra vocês, tá Como ele ficou Se vocês quiserem Se vocês quiserem a receita dele Gente, deixa aí nos comentários, tá bom Eu passo pra vocês Faço sem fazer Não tem erro Precisa salvar nada Um beijo E ficam todos com Deus E boa noite Tchau